E agora vem dizer que tudo não passou, não sei o que é o meu coração Agora pra mim, não vai prazer, não vai prazer, não vai prazer Tem que entender, não vai prazer, não fica o meu coração E fica sem medo de mim, não vai prazer, não vai prazer Quando eu não me entendo, não vai prazer, não vai prazer Não me deixe agora, está esperando o meu coração A sua visão, que eu te gratifico Agora não me roubou, não vai prazer E fica comigo Fica comigo